Olá, e a gente começa a edição de hoje falando de acidente de trânsito aqui em Goiânia. Uma mulher morreu, infelizmente, após ser atropelada na Avenida Castelo Branco, aqui na capital. O repórter Maicon Leão traz mais informações ao vivo agora. Boa tarde, Maicon. Exatamente, Almir. Boa tarde pra você, pra todo mundo que está em casa. O acidente aconteceu ontem à noite aqui na Avenida Castelo Branco. Vou pedir pro Santiago mostrar pra gente. O local foi bem ali naquela faixa de contenção do semáforo. Como que aconteceu? Essa mulher desceu de um táxi ainda não identificado e veio atravessar a rua. Reparem que não há uma faixa de pedestre ali naquele local. No momento em que ela vinha pra atravessar, um gol preto não conseguiu frear. O motorista até tentou desviar pra subir aqui no canteiro central, mas ele não conseguiu desviar e acabou atropelando essa mulher de 46 anos. Ela chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, fizeram massagem cardíaca, tentaram reanimar ela, mas ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo aqui no local. O motorista do gol que atropelou a mulher passou pelo teste do bafômetro que deu negativo. Mas o que chama atenção, Almir, é que conversando com comerciantes aqui da região, as reclamações sobre acidentes aqui na Avenida Castelo Branco são muitas. Vira e mexe e tem um acidente por aqui, Cristiano? Boa tarde. Eu passo aqui em torno de três, quatro vezes por dia, porque eu moro aqui na região mesmo. Aqui é dificilmente um dia que você passa aqui e não tem acidente ali naquele semáforo ou no outro aqui. Aqui é a praça conhecida, a praça da Irmão Soares, não tem faixa. E os motoristas são imprudentes. Já tá fechado pra eles, eles passam, eles não esperam não. Ainda mais eu que sou motociclista, é raramente eu passar aqui um dia que não tem acidente aqui. Então, escureceu, começou o início da noite então, o semáforo fica de enfeite? Não, a hora que diminui um pouco o trânsito, aí ninguém respeita o semáforo não. Acho que é pressa de chegar em casa, toda hora um roleto o semáforo aí. Aqui é, eu já bati na traseira da minha moto aqui. Sorte que eu tava parado e o carro bateu devagar, não cheguei a cair. O que precisa aqui é um fotossensor, alguma coisa pro pessoal respeitar o semáforo? Aqui é igual o todo brasileiro, depois que ele é lesionado, que ele gasta do bolso, que ele vai respeitar. Então, pôr um semáforo temporizado com fotossensor aqui, seria uma ótima opção. Ou voltar os velhos, quebra-mola, que aí ele diminui a velocidade. O motorista tá abusando da velocidade, passa direto, de noite então? De noite, igual eu saio tarde do trabalho todos os dias, eu passo aqui à noite. Aqui eu tenho que respeitar esse que tá passando no vermelho, né? Eles não respeitam quem tá no verde não. Cristiano, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Pois é, Almir, não dá pra uma avenida ficar acontecendo tanto acidente assim. Alguma coisa tem que ser feita, tem que fazer um estudo. Por que esses motoristas não respeitam o semáforo? Se não tá respeitando, tem o semáforo, não tá respeitando, tem que punir no bolso, né? Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, Maico. Tá faltando fiscalização e que a SMT procure, né, esse local aí. Verifique o que está acontecendo porque tem que proteger a vida da pessoa, né? E lembrando o seguinte também, essa avenida foi toda recapiada recentemente, sinalizada e o condutor, infelizmente, não são todos, mas muitos estão apertando o pé, correndo além da conta e causando esses acidentes. Fica então o recado pra SMT tomar alguma providência. Maico, obrigado. Obrigado.